E aí galera, os asilados, olha o tanto, cuida bicho doido, olha o Chiquinho te bateando, é asilado demais, meu Deus. Muito asilado galera, olha o Chiquinho, cuida menino, a albinha vai pra onde, mano? Mas aqui nós preserva, viu galera, isso é tudo de gaiola, viu? Quem preserva até aqui, viu? Cuida galera, não é negócio de agar não mesmo.